Seu nome popular é comigo e ninguém pode, deixe no comentário de onde você é para que eu fique sabendo até onde meu vídeo está indo Essa folha pertence ao orixá Exu, pois é uma folha extremamente quente, com diversas aplicações Ela é uma folha feminina, seu elemento é a terra, é uma folha agum, como eu ouvia dito, é uma folha quente, muito quente Lembrando, essa folha é extremamente tóxica, não se deve beber e nem menos tomar banho Na liturgia orixá, ela só serve para lavar os assentamentos de Exu, orixá, na Umbanda, já os catiços Também serve para ser utilizada em diversas magias para proteção Curta, siga e me fala de onde você está comentando Que em breve falarei sobre o Terluir